Porque meu pai era paulista, de Capivari. Ei, Capivari! Nós sentávamos a porta, no meio de hoje era no mar. O ano passado, quando a gente se reuniu pela primeira vez depois de tantos anos, fizemos uns shows no sul, foi assim emocionante, para nós e para o público em geral. E a gente registrou, gravou, e agora estamos terminando de mixar esse material e vamos lançar o disco harmônicas ao vivo. E agora a gente vai ter isso, tá? E quem sabe a gente volte aqui para lançar esse disco também em algum momento. Enquanto isso, a gente tem uma lojinha aí, mas não tem nada de harmônica, mas tem CD, DVD do Cleit, tem Credir, tem livro do Cleit, o livro do Cleitir, tem uns portáticos que a minha mulher faz, que eu trago para o mundo também. Como direito autógrafos no final do esperado. Quando a minha noite me procurar, junto a você, Algo diferente, com os dentes vou precisar me esconder. Na sombra da lua cheia, esse medo de ser. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um só se perder. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um só se perder. Um pouquinho, 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 um pouquinho. Amém. 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 Amém.